Mudar de emprego, quem nunca pensou nisso? Em tempos de pandemia é comum ver pessoas planejando a carreira. Mas será que existe um caminho para mudar de profissão? Segundo especialistas, fazer isso de forma planejada e segura é uma boa opção. Na vida de advogada, para de confeiteira. Essa é a história da Elisa que há quase três anos resolveu ser empreendedora e investir na gastronomia. Quando eu estava estudando para o concurso no direito, eu não estava muito feliz com que não era o que eu imaginava que eu queria fazer da minha vida. E uma tia minha que trabalhava com cozinha me chamou para trabalhar com ela e eu me encontrei na cozinha. Até é engraçado porque eu na verdade odiava cozinhar. Depois disso eu encontrei o que eu quero fazer mesmo para o resto da minha vida, que é trabalhar na confeitaria. Segundo uma pesquisa, muitos brasileiros já pensaram em mudar de profissão. Seja por não estar feliz, não ter perspectivas de crescimento ou por questões financeiras. De acordo com o estudo, 76% dos brasileiros chegaram a repensar a carreira e outros 59% se mostraram preocupados em ter que mudar de profissão por causa da crise. Para esse professor, repensar a carreira ou mudar de emprego é mais comum do que se imagina. As pessoas tendem a entrar em uma profissão, seja ela por referências próximas, por necessidades financeiras. E no meio do caminho, ou até muito mais tarde depois, ela descobre que aquilo realmente não estava ligado ao seu propósito, à sua identidade pessoal. Iniciar uma nova carreira não é fácil. É uma decisão que requer tempo e muito planejamento. É o que afirma o professor do curso de gestão comercial. Ele aproveita para dar algumas dicas para quem está pensando em mudar de profissão. Pega um checklist, começa a levantar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer e isso que eu gosto de fazer realmente tem futuro, é promissor? Então você está começando a levantar as situações daquilo que pode te deixar feliz. Existe dentro da psicologia positiva, a gente fala muito sobre felicidade e bem-estar. Isso é extremamente subjetivo. Porém, nós temos capacidade de levantar isso na nossa vida. E para quem fez essa escolha, garante que valeu a pena. Ainda mais quando se trata de gastronomia. Afinal, um bolo marca momentos e histórias na vida de muitas pessoas. Os momentos que eu tenho da minha infância são sempre alguma coisa ao redor de uma mesa de comida, comendo um doce. E eu penso que os meus doces podem trazer essas memórias para as pessoas em todos os momentos.